Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Braxias E hoje galera, pra trazer um vídeo de curiosidades, tá? Eu vou trazer pra vocês aí, mapas do modo combate que saíram do jogo E com certeza vocês não vão lembrar de grande parte deles, eu acho, pelo menos, tá? Quando eu trouxe das stars, muitas pessoas falaram aí nos comentários que lembravam, que sabiam, tudo mais Vamos ver com relação aos mapas Eu vou ser bem sincero, os mapas que eu não lembrava mais que existiam no Brawl, eu vou falar, tá? Mas os que eu lembrar também eu vou dizer pra vocês E deixem aí nos comentários se teve algum mapa, né? Se vai ter algum mapa aí que vocês não lembram que tinha no Braxias, tá bom? Se curtiu o vídeo também deixa o like e também se inscreve no canal caso seja novo por aqui E bora pro vídeo Então bora lá rapaziada, iniciando aqui com Olho do Furacão Então é um mapa bem conhecido, né? Principalmente por essa moita que tem desde lá de cima no canto até embaixo Em ambos os lados, né? Ele é como se fosse realmente um olho, né? Você tá falando sério? Eu lembro bastante desse mapa assim, até porque eu andava muito, né? Tanto essa moita aí lateral, às vezes ela era muito boa e às vezes muito ruim Porque você era pego assim de surpresa com um adversário, né? E tem nesse estilo aí normal, né? E no estilo aí como se fosse um pouco mais escuro, né? Parece mais que um é dia e o outro é noite, né? Mas um é deserto e o outro é no estilo ali do morte, né galera? Mas aí eu decidi trazer os dois pra vocês verem, beleza rapaziada? Próximo mapa então, galera Travessia 3 Malhada Eu achei interessante, né? Os nomes que eles colocam aí dos mapas no Brash Ties Sendo sincero com vocês, eu não lembrava desse mapa, tá? Eu achei ele um pouco mais antigo E vai ter mapa, galera, que sai há pouco tempo Que você que joga há não tanto tempo assim em Brash Ties vai lembrar E tem outros mapas que realmente, galera Só quem é bem antigo no jogo vai lembrar E quem tem uma boa memória também Porque, sendo sincero, eu não lembro desse mapa aí do Brash Ties Eu pesquisei até em dois sites, né? Os mapas pra ter certeza que todos esses mapas realmente entraram no jogo Já foram aí do nosso querido Brauzinho, tá? Esse mapa eu não lembro, ok? Vamos para o próximo Que é Vértice Desertificado, galera Esse mapa aí, galera Eu não lembro também, mano Sendo sincero com vocês, de verdade Não lembro desse mapa, né? Eu achei antigo também, cara Não lembro, de verdade Eu não sei se é porque também eu não tenho uma memória tão boa assim, tá? Mas realmente eu não lembro não Desse mapa Vértice Desertificado, beleza? Bora para o próximo agora Que é Blocos Erráticos Esse daí não tem como eu não lembrar Né? Esse mapinha aí Bem da hora, tá? É... A mecânica... Na verdade, o estilo dele aí Mecânica aí é um Brawler O estilo dele é bem legal Eu gostava Só era meio chatinho ali Eu acho que hoje Eles procuram variar muito De acordo com As possibilidades de Brawlers que tem Né? Porque, por exemplo Se hoje esse mapa estivesse ativado Pode ser que de volta, né? Tem muito Brawler Que poderia meio que furar Aquele bloqueio Que são essas duas paredes ali No centro, né? Como, por exemplo, o Surge Né? O próprio Edga Consegue pular ali, rapaziada Então, talvez eles tiram Porque alguns mapas Favorecem muito Alguns tipos de Brawlers, né? Talvez esse mapa fosse muito bom Tanto para o Surge Como para o Edga, né? Principalmente para o Edga, eu acho Apesar de ter muita moita, né? Ter as partes ali De muro Mas isso favorece, logicamente, Tanque Mas o Surge também se daria muito bem Nesse mapa, na minha opinião, beleza? Bora para o próximo mapa Que é Sertão Serteiro Olha aí, galera O nome engraçado também Né? Como eu falo para vocês Bem engraçado os nomes aí Eu não lembro desse mapa ativo Do Brawler Chai Tá, sincero com vocês Não me recordo não, galera Não lembro não desse mapa Sendo sincero com vocês Eu não sei Há quanto tempo Cada um desses mapas Está fora do jogo, tá? Então não tenho como saber Quais mapas são realmente antigos E tipo Muita gente não vai lembrar Ou se a minha memória Que é ruim mesmo, beleza? Próximo mapa Duna Movedice Esse daí eu lembro, galera Não tem como não lembrar, né? Mas Eu acho que ele já saiu Tá com o tempo do Brawler Mas eu lembro sim Desse mapa assim Bem vagamente, beleza? Próximo mapa Fantasias Voadoras Esse daí eu lembro demais, cara Porque Esse aí é aquele tipo de mapa Que às vezes você estava ali No meio de repente Do nada Uma Shelly, né? Saltava em cima de você aí Parecendo o Edgar hoje, né? Mas tem a Shelly aí Que ela pulava e de repente Estava com a sua ult E já era Uma Shelly com o ult É ameaça até pra um Frank Que tem a Super Que tá com 10 cubos Uma Shelly com o ult É realmente Muito forte, né? Mas enfim, rapaziada Bora pra o próximo, né? Eu acho que vocês lembram também Desse mapa, né? Ele é um pouquinho antigo do jogo Um pouquinho Mas é até legal esse mapa, mano Bora pra o próximo Que é Terras estéreis, galera Vocês lembram desse mapa? Eu não lembro desse mapa No jogo, sendo sincero Tá? Tem muito mapa que eu não lembro E tem alguns que eu vou lembrar Pelo alterador do jogo, né? Tipo o Robozão O Meteoro O Shake Mas aí eu não lembro de nada Desse mapa aí Próximo, galera Eu preciso abrir uma ressalva É interessante que a Supercell Criou um mapa Na verdade, dois mapas Que colocou dois nomes Que foi 2.000 Lagos E Lagos Ácidos Se você é da época Que teve o desafio Da skin do Bo, né? O desafio no combate duplo Você vai lembrar Que o último mapa Era 2.000 Lagos Mas não é o 2.000 Lagos Que a gente tá acostumado Que é o próximo mapa Que eu vou mostrar Mas era esse daí, rapaziada Né? Que tipo É... Todo mundo estranhou Tá? Que ele já teve o nome De 2.000 Lagos E também de Lagos Ácidos Então eu trouxe aqui pra vocês E mostrar, né? Que na verdade Já teve esses dois nomes Hoje esse outro mapa aqui, ó Que é 2.000 Lagos também E Lagos Ácidos Né? Ele... É a mesma coisa, né? Tem também no jogo Hoje esse mapa Mas só pra mostrar pra vocês, ó Que tem dois mapas Que eles criaram Com o mesmo nome, tá? Bora pra o próximo mapa Que é Ponto Espectral Eu lembro muito desse mapa Pensando um pouco No 8-bit, né? Eu não sei se foi Quando lançou o 8-bit Ou quando lançou a star dele Né? Que tinha esse mapa aí Né? A star dele 1 de vida Mas eu lembro bastante Esse mapa me lembra muito 8-bit, beleza? E eu lembro sim Desse mapa Ele não é tão, tão Antigo assim no jogo Você lembra desse mapa, rapaziada? Vocês jogavam nessa época Desse mapa? Deixa aí nos comentários Próximo mapa Cordilheira Circular Ele daí é conhecido, né? Não tem muito tempo Que ele saiu do jogo Tenho certeza que muitos de vocês Lembram desse mapa Né? E era bem da hora Ele normalmente tem um shake, né? Tinha esse alterador aí Que era o shake E ele era engraçado Até quando ficava duas pessoas ali Ficava meio que Circulando essa paredinha, né? Pra tentar se proteger Principalmente quando não tava com shake, né? Bem da hora Esse mapinha aí também Próximo mapa é Blocos roxosos, rapaziada Eu lembro demais desse mapa E eu achava ele até bom Né? Só quando tava ali no final Que começava a fechar muito Quem tava na parte de baixo E de cima Que se complicava Que tinha que sair Né? E quem tava nas laterais Tinha uma certa vantagenzinha Né? No finalzinho da partida Beleza? Mas também bem da hora Pra vocês verem como realmente Tem muito mapa Né? No Breast Eyes Que também tá desativado Aí é o Mil Lagos, né? Nós já conhecemos, rapaziada Não adianta falar muito, né? É um mapa bem clássico do jogo Que se transformou Dos Doze Mil Lagos E Lagos Ácidos, né? Como eu falei pra vocês Próximo mapa é Estacada Estocada Que nome engraçado, né? Rapaziada Esse mapa eu lembro demais também Né? Se eu não me engano Esse mapa era o que tinha Um robozão Acho que era o que tinha Um robozão, rapaziada E era bem da hora também Eu curti esse mapa, né? Eu achou ele bem legal, beleza? Próximo mapa é Desgaste Nuclear Esse mapa eu não lembrava, rapaziada É um mapa Não sei se ele ficou pouco tempo no jogo Não sei, rapaziada Mas não me é familiar Esse mapa aí Beleza? Próximo mapa Fogo Fato Esse daí eu lembro Porque por um tempo Se eu não me engano Ele teve também um robozão Ele já foi também sem Mas já teve Porque eu lembro que a gente Pulava muito nessas molas Pra tentar fugir Desse robô, né? E eu creio que Esse não é um mapa tão antigo Até porque ele já tem essas molas, né? Então é um tipo de efeito aí Que altera bastante, né? Próximo mapa, então Desfiladeiro Gramado, rapaziada Não tem como não lembrar desse mapa Ele também tinha o Shake Né? E eu lembro sim desse mapa Eu achei ele um pouco mais recente Do que os demais Né? Do que outros que Já saíram aí Que eu já mostrei nesse vídeo Beleza? Próximo mapa Ringue à beira rio Eu lembro vagamente desse mapa, tá? Ah não Já lembrei, rapaziada Eu lembro agora Eu lembro que às vezes A gente atacava ali O Surge Já era do jogo Quando esse mapa ainda estava ativo Eu lembrei agora Então esse mapa é recente ainda, viu? Porque dava pra pular ali Quando a gente tava meio que Fechando ali o círculo, né? Interessante Legal, galera A gente daí eu lembro Lembrei agora, na verdade Falando Gravando esse vídeo, né? Próximo mapa Ponto de vista Esse daí eu lembro muito mesmo Porque Desde aí eu tentava puxar o Buu Eu lembro ainda Na época, o tempão Também o Mr. P Quando fechava ali O Mr. P Como ataca, né? Pela parede Também ajudava bastante Eu lembro muito Tanto do Buu Como do Mr. P Quando eu olho pra esse mapa E ele também teve um tempo Que tinha o Shake, beleza? Bora pra o próximo Que é Espíritos Sombrios Eu lembro Esse mapa, na verdade Ele é Se você for assistir Se eu não me engano Quando eu ganhei o Sandy Eu fui jogar as primeiras partidas Com o Sandy Eu joguei nesse mapa Tenho certeza disso, rapaziada Lembrei agora Beleza? Então eu lembro sim Desse mapa Também não é muito antigo Beleza? Próximo mapa Caça ao tesouro Ok Lembro também Eu acho que não é um mapa Muito antigo também Ou foi um mapa Meio que clássico também Legal Ver esses mapas assim Relembrar um pouco Próximo mapa Casca de ovo Não tem como não lembrar Também É um mapa Que eu acho que esteve Ativo muito tempo No Brawl E até me lembra Aquele bugzinho Que os caras faziam Com o Brock Quebrando o cantinho ali E pulando Pra ficar ali preso Né, rapaziada Tem até em alguns Fine Moments Eu já vi um Brock Quebrando No cantinho ali Aí ele pula Fica preso E ganha a partida ali mesmo Porque as outras duas duplas Né Isso no combate duplo Se batem E acabam se matando lá E ele acaba vencendo Ali no cantinho mesmo Beleza? Próximo mapa Vale dos vencedores Não lembro desse mapa No jogo Beleza? Ah, não Lembrei agora Lembrei Eu lembrei dele Porque tem um vídeo Aqui no canal De Fine Moments Que eu com a Nani Cara Eu consigo matar o Rico Ali numa sorte E também Eu acabo matando o Rico Depois o Coach E depois o Frank Nesse mapa aí Tem até um vídeo De Fine Moments Se você não assistiu Vai lá assistir Rapaziada Tem coisa que eu tô lembrando Agora de verdade Rapaziada Próximo mapa Passarela Real Esse mapa estava ativo Se eu não me engano Quando lançaram o Carlinhos E eu lembro sim Desse mapa Próximo mapa Boyacross Esse mapa eu não lembro não De verdade E daí Não lembro de jeito nenhum Rapaziada Eu achei Esse daí já faz tempo Que saiu do jogo Porque o meio dele Ali é muito poluído Então esses mapas Assim eu acho que Não é tão legal não Meio muito Muito poluído É bom quando o meio É um pouquinho mais aberto Ok Próximo mapa Ah velho Esse daí É old do jogo Antigão Faz tempo também Que ele não entra Labirinto infernal Rapaziada E ele tem Nessa pegada aí Nessa temática E na temática Sombria E esse mapa aí Caia muito lançador Fazia muita Porque tinha muito lançador Se fosse hoje Teria muito Édia também Pra cauterar Muito surge Enfim rapaziada Eu acho que Eu não curti muito Esse mapa aí não Beleza Bora pra o próximo Que é Astro Não lembro Desse mapa também Eu acho que Ele daí sim Eu acho que é bem antigo No jogo galera E eu acho que Há muito tempo Ele não entra mais Beleza Não lembro do Astro Bom rapaziada Então esse foi o vídeo Eu espero que você tenha curtido Pra relembrar Os mapas Que saíram do Brawl Alguns que não Vem há muito tempo aí E eu espero que você Tenha gostado Esse vídeo Se sim Deixa aí nos comentários Deixa o seu like Porque eu posso trazer De outros modos de jogo Como Pique Gema Arrobo Caça Estrelas Enfim rapaziada O que vocês quiserem Beleza Deixa aí nos comentários Só pra eu ficar sabendo E trazer o conteúdo Que vocês querem Ver O que vocês querem Relembrar do Brawl E chat Beleza rapaziada Então é isso Obrigado pelo seu apoio Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON